Primeiro é o beijo quente procurado, a língua procurando a outra E vendo-se a boca combina, se combina, o beijo meio caminho andado Depois é a pele, se a textura vale, o pelo com pelo, o pelo com seu pelo Ou os pelos, com o meu pelo medo Pois o cheiro, um procura no outro Cheiro de colônia, ou cheiro de prazer E os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Até o banheiro Depois a cor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria